Açaí atacadista pra você economizar, você que tem restaurante, pizzaria, pastelaria, a cantina de escola também. E Chica, você tá aí atrás por quê? Vamos lá. Promoção, bora da Açaí Atacadista. Vamos começar com essa sessão aqui. Presunto, apresuntado, em peça, por exemplo. O apresuntado sadia, qual a promoção? É, 3 reais e 99 centavos. O quilo, 3,99 na promoção da Açaí Atacadista. Olha, salame tipo italiano da Perdigão, preço especial qual é? É, quilo, 8 reais e 50 centavos. 8,50 o quilo na promoção. E tem também a linguiça calabresa da Sadia. As marcas, você viu, de qualidade, quer dizer, produtos muito bons. E aqui a linguiça calabresa sai por quanto? 3 reais e 19 centavos. 3,19 e também o quilo na promoção da Açaí Atacadista. Bom, tem a sessão aqui também de fatiados, pertências pra feijoada, bacalhau. Você vai encontrar de tudo aqui. E tem mais uma novidade também. Ah, eu vou falar aqui primeiro do preço, depois eu falo da novidade. Palmito, imbandas. Exatamente. É amarrado com 6 latas. O preço do amarrado, 17 reais e 90 centavos. 17,90, quer dizer, quanto sai cada latinha? É 2 reais e 95 centavos. Bom esse preço, viu? Olha como você vai fazer economia aqui. Opa, cuidado aí atrás com o carrinho. Nessa sessão aqui, ó, sessão de biscoitos e também doces. Inclusive, pra abastecer as padarias, agora tem muita novidade. Tem corante, tem essência, pão de queijo, farinha de pacote 25 quilos e melhorador de farinha. E aqui a promoção das balas de imbinho. Esse pacote tem quanto, Nishikawa? Tem 1 quilo. Sai por quanto? 1 real e 89 centavos. 1 e 89 na promoção. Segunda especial do Pasteleiro. Terças e quartas também são especiais aqui na Saia Tacadista. Preços caem mais ainda, certo? E o horário de segunda a sexta das 8h às 19h, sábado também. Mesmo horário, rua Manilha 42, a Vila Carrão. Telefone qual é? É 294-600. A altura do 3.600 da Conselheiro Carrão, à esquerda. E pela Avenida Aricanduva, o quarto farol à direita. A Saia Tacadista. É isso aí.